E aí, seus farofeiros, olha que bonito, a brisa do mar, o sol queimando a minha cara, tudo de bom pras minhas férias, bem merecidas depois de fazer review de nove jogos de Mortal Kombat. E por isso, sem vídeo hoje, eu quero apenas relaxar. Ah, ah, quando? Fala, Wilson, beleza? Cara, você não tá de férias não, né? Ah, não. Tá, mas esse som de mar aí no fundo, é isso? Ah, é um ventilador. Pô, cara, o show não pode parar, os inscritos querem mais um Old School. Oh, deixa eu ver o que eu trouxe aqui, ah, um Game Boy. É um portátil, eu posso jogar onde eu quiser. Pô, Wilson, não é pra ser pelo menos um Game Boy Color? Pro verde não ficar transparente no Chroma Key? Ups, isso vai ser um problema, a não ser se eu fizer uma máscara. Poxa, não podia ser uma máscara melhor? Ha, melhorou. Eu sou o Serúcio do canal Colônia Contra-Ataque, e sejam bem-vindos a mais um Old School, a série que analisa os jogos antigos da Warner, aqui no canal Warner Play. E hoje eu quero mostrar um dos meus favoritos do Game Boy Clássico, o jogo do filme do Batman de 1989. Então já deixa o seu like se porventura você conhece esse jogo, comente que você percebeu que a fita tá em outro cenário, e Deus parabéns porque esse meninão acabou de completar 35 anos. E se inscreva no canal Warner Play, sem se esquecer de ativar o sininho de notificações, para não perder as novidades da Warner, e as não tão novidades que eu trago pra vocês aqui na série Old School. E esse aqui é Old mesmo, né? Esse jogo parece uma grande besteira, mas, oh, confia no Boomer daqui. Pois ele é extremamente competente. Mesmo que esse Batman pequenininho não passe muita credibilidade. Os gráficos são super básicos, principalmente as cores, que são verde e verde, mas era assim que a gente via as coisas no Game Boy original. Ainda mais quando tinha uma lâmpada de 30 watts pra iluminar a tela pra você. E era assim que a gente gostava, poxa vida, era o nosso videogamezinho. Só achei engraçado do porquê diabos decidiram fazer um joguinho de tiro do Batman. Tipo, o cara que é conhecido por não curtir armas, né? Mas a gameplay é super boa, e é isso que importa. O jogo é tipo um contra, o Metal Slug 8-bits. Você vai andando debulhando qualquer inimigo que entrar na sua frente. Mas ele também tem plataformas bem exigentes, que você sobe com os pulão gigante que o Batman tem aqui. A principal mecânica é que você precisa fazer upgrade dos seus tirinhos com sabedoria. Pegando os itens que estão escondidos dentro dos quadradinhos que você destrói. Se você encontrar uma arminha boa, você vai precisar pegar os itens pra melhorar ainda mais essa arminha. Pra poder atirar mais vezes, ou até melhorar o dano do seu tiro. Fora isso, também tem as coisas mais clássicas, como vidas escondidas, ou os power-ups, como os batirangues que ficam rodando em volta de você pra te proteger. Mas é aí que também tá o twist do jogo, pois ele também tem power downs. Itens que pioram a qualidade da sua arma. Como essa arminha preta, que faz você atirar menos. Ou esse S, que faz o seu tirinho ficar de curto alcance. E os desenvolvedores foram safados e colocaram esses itens negativos no meio do caminho. Então se você não tomar cuidado, você pode acabar pegando eles e estragando sua jogatina. Fora a tela verde, que não era problema na nossa época. Eu também acho os gráficos bem charmosos. São bem 8-bits. Retrosão. Com sprites pequenininhos, porém bonitinhos mesmo. Deixando tudo com esse visual pixeladão de jogo velho que nós idosos adoramos. Mas mesmo assim fizeram umas cutscenes até que bonitas pro Game Boy. Pô, olha esse coringa com as mãos animadas. Você tem que ter em mente que isso é um console portátil de 1989. Esse console já tem 35 anos. É legal analisar esse tipo de velharia pra ver o tanto que evoluímos desde então. E adoro a transição de tela que fizeram da tela rodando no começo de toda a fase. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Só é maneiro mesmo. Já as músicas são awesome. Super frenéticas e até com bastante variedade de bips pra fingir que são outros instrumentos. E elas se destacam bastante umas das outras. Se liga só. A campanha do jogo é extremamente curta. Pois ele não tem saves e nem passwords. Então tem que dar tempo pra você zerar o jogo antes das pilhas do console acabar. Por isso ele vira um joguinho gostoso, só de zerar casualmente. A história dele segue o enredo do primeiro filme. Você começa nas ruas de Gotham, depois vai nas fábricas de produtos químicos. Lá você luta contra o Coringa, que é 3 metros maior que o Batman. Qual é? Uhuhuhu, por que você tá tão pequenininho, Batman? Vencendo ele, você o joga no tanque de ácido, criando o Coringa de verdade. Então você vai pro museu, que eles destroem no filme. E depois voa com o Batwing pelos céus de Gotham, que é a fase mais difícil do jogo. Ela é super longa e você tem que tancar toda essa bagunça com uma barra de vida só. Olha só isso, do lado do jogo vira um Bullet Hell. Depois vamos pra Catedral, que é o final do filme. E aqui toca uma das melhores músicas do jogo. E finaliza lutando contra o Coringa gigante. Mas agora ele só leva dano na cabeça. E eu juro que eu tô tentando derrotar ele aqui. Mas é difícil acertar o pixel certo na testa dele. Ainda mais porque minha arma fica em zig-zag. Uhuh, eu tento parar na frente dele pra acertar e nem sempre consigo. E pulando eu sempre erro. Acertar o peito dele não funciona. Tem que ser realmente na cabecinha dele. Uhuh, uhuh, maldito. Uhuh, maldito. Uhuh, maldito. Uhuh, maldito. Uhuh, maldito. Uhuh, esse jogo que tá dos nervos. Uhuh. Eu devia ter jogado só a fita, né? Ah, mas tudo bem. Uma hora ele volta. Esse é um dos meus jogos favoritos de Game Boy. Mas não significa que ele seja fácil. E eu sei que é um jogo simples, até que demais pra mostrar em vídeo. Ainda mais porque é difícil enxergar nessa tela cheio de defeito. Porém, eu gosto de mostrar esses jogos obscuros que pouca gente conhece. Por isso, comenta aí. Você foi um dos três brasileiros que jogou esse jogo na época? E isso também te faz lembrar que você já tem mais de 30 anos. Uhuh, minhas costas até doem. E dê o like nesse vídeo se você também gosta de Batman. Ou de Game Boy. Ei, canonicamente, isso aí tá no mar. E se inscreva no canal Warner Play, sem se esquecer de botar as suas notificações. Para não perder as novas novidades do novo Esquadrão Suicida. Com os novos trailers dublados que são postados aqui primeiro. Mas você sabe o que dizem sobre boas intenções? Não dá pra matar todas. E também as não tão novidades que eu trago pra vocês aqui na série Old School. Apenas no Warner Play. Eu sou o Cero Wilson e até a próxima review. Se cuidem, porque agora eu vou curtir minhas férias. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?